Nas últimas 24 horas, o estado de Goiás registrou 7.294 novos casos de Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde aqui do estado, aqui de Goiás. Em Goiânia, a cada 10 exames realizados, 4 dão positivo para a doença. Com os números crescendo, a testagem também vai continuar durante esse fim de semana, viu? 1, 2, 3, 4, todos positivos. Tem sido assim. A cada 10 exames, pelo menos 4 dão reagente para a Covid-19. É a primeira vez e estou no isolamento. Se não fosse a vacina, teria sido pior. A testagem em Goiânia ocorre em 4 tendas neste sábado, com a necessidade de agendamento. Mas há também outros 2 locais. São Drive e a demanda é espontânea. É só chegar e entrar na fila. Inclusive, hoje e amanhã, os atendimentos vão continuar, exames sendo realizados. Entre as 8 horas da manhã e as 4 da tarde. Mas para você consultar os endereços e também fazer o agendamento, no caso das tendas, é necessário acessar o site www.goiania.geo.gov.br barra testagem ampliada. Em cada local de testagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia vai oferecer 1.500 testes, totalizando 9.000 por dia. Isso porque, nas últimas 24 horas, o Estado de Goiás registrou 7.294 novos casos de Covid-19, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Numa comparação com o boletim de quinta-feira, que registrou cerca de 3.500 novas infecções, é possível perceber que o número de notificações mais que dobrou em apenas um dia. Além disso, em Goiás, cinco mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas. Falta de cuidado também, que muita gente não está usando máscara, às vezes fica no lugar fechado e não usa máscara, né? O que é o número de notificações mais que dobrou?